Notícias do Palmeiras. Filipão, tá afim de começar tudo do zero. Bora assim. Pierre tentou, fez tratamento, chegou no limite. Mas as dores na planta do pé continuavam e ele teve que passar por uma cirurgia. Vai ficar três meses sem jogar. O valente se cansa, mas nunca desiste. E eu não vou desistir novamente, mais um obstáculo, mais uma luta que eu tenho certeza que eu vou superar e vou voltar aos gramados a render tudo aquilo que eu rendi nos anos anteriores. Além de Pierre, o técnico Luiz Felipe Escolari tem outros problemas para estreia contra o Botafogo. Valdívia com dores musculares e o goleiro Marcos, recuperando a forma física, também não jogam. Chuvas, campo escorregadio, dificuldade do Marcos nesse momento de estar na sua plenitude, 100%. Então não adianta correr risco. Mesmo com tantos problemas e dificuldades, Felipão aposta no trabalho, na vontade dos jogadores e na paciência da torcida para que o Palmeiras comece bem no Campeonato Paulista. Nosso torcedor tem que ter desconfiança porque no ano passado nós não ganhamos nada. Não fomos bem, não chegamos ao final daquele projeto que foi traçado da Sul-Americana, pelo menos comigo. Então o torcedor tem que estar descontente, tem que estar desconfiando, mas ele tem que também saber que esse grupo que nós temos e que vamos estar fazendo o nosso melhor. Ninguém vai estar aqui pensando no que passou no ano passado, retrasado. Nós temos que pensar no futuro. E no futuro, dependendo do nosso trabalho, dependendo das condições que nós tivermos em campo e que fizermos alguma coisa a mais, nós temos uma boa equipe. Tchau. Tchau. Obrigado.